Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje galera, eu quero começar esse vídeo, talvez o vídeo fique um pouco longo Eu preciso fazer a introdução e eu preciso agradecer a todos vocês aí pelos 10k de inscrito Finalmente a gente pegou 10 mil inscritos galera, essa é uma marca sensacional Isso é uma grande conquista para mim, tá? E hoje, no vídeo de hoje galera, eu quero passar para vocês uma rota, a rota da fortuna, vamos se chamar assim, tá? Então a gente vai começar pelo primeiro passo, como a gente sempre faz, a gente precisa chamar o nosso acampamento para essa região, tá? Eu já mostro para vocês que região é A gente vai puxar o acampamento, a gente vai puxar o acampamento pequeno aqui para Scarlet, tá? Me dê aí, ok? Tá, a gente puxou o acampamento Puxando o acampamento, a gente vai fazer, vai marcar galera, um ponto de interesse nessa região, ó Tá vendo o nosso ponto aí? Esse é o primeiro ponto de interesse que a gente vai marcar Hoje a gente vai duplicar Como vocês podem ver, eu já tenho as marcações aí Hoje a gente vai duplicar galera, 2, 4, 5, 6 itens 6 itens a gente vai duplicar hoje Hoje o glitch está sensacional Tá? Então já peço o like de vocês Se possível fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe Tá? O segundo ponto é aqui, ok? O segundo ponto é aqui Tá? O terceiro ponto é aqui Marquem aí galera, vamos marcando, marcando Ok? Quarto ponto aqui Quinto ponto aqui E o sexto ponto galera, aqui A gente finaliza aqui Tudo bem? Então Se possível Mais uma vez Fique até o final do vídeo Para não perder nenhum detalhe E desde já Eu quero passar para vocês A quantia em si Tá? Eu já fiz aí um resumo básico Até para vocês ficarem sabendo Quanto vocês vão conseguir Coletando esses itens Lembrando É sempre Sempre 10 de 10 Ok? Sempre 10 de 10 Vocês coletando esses itens 10 de 10 Com sucesso Primeiramente Você vai ganhar 14.500 XP Ok? E de grana Você vai levar De quebra 980 dólares É muita grana Tá galera? A gente vai começar O O glitch Agora Essa é a primeira localização Tá? Essa é a primeira localização Eu não vou marcar no mapa Como eu passei a localização Para vocês Como eu já passei a localização Vocês Quando for fazer Vocês marquem aí Tá? Eu não vou marcar Até porque Eu já Já fiz várias vezes Então Eu tô Eu tô bem Tô bem acostumado A fazer Tá? Como vocês podem ver É muito rápido São marcações Umas próximas Às outras E galera Rende muito Dá muito dinheiro Dá muito XP Você consegue O pau level E também Juntar Uma Boa quantidade De grana Tá? E vamos nessa Vamos pro Pro próximo ponto Galera Chegamos Em mais um ponto Aí O terceiro ponto Se não me falo É memória Aqui a gente vai pegar A meixa Do riacho Ok E na sequência A gente já parte Aí A gente já parte Aí pro quarto ponto Ok Lembrando Localizações Muito próximas Umas das outras Assim facilitando A coleta Dos colecionáveis E Não perdendo Tanto tempo Tá? Algumas pessoas Ainda comentam Que isso aqui Leva muito tempo Cara Não leva tempo É muito rápido Ok Mais um item Aí Mais um colecionável Chuva pesada Chuva gostosa Gosto muito De chuva Se você gosta De chuva Também Deixa like Se não gosta Não faz nada Não dá dislike Tá O O quinto ponto É esse Tá galera Como vocês Podem ver aí É muito rápido Mesmo Tá Se vocês Acompanhar Os minutos Do vídeo E descontar Descontar A introdução Que a introdução Faz parte De qualquer vídeo Você vai ver Que é muito rápido Ok Vamos pra próxima E última Localização Próxima localização Chegamos aqui Bom Agora que vem aquele macete Aquele macete gostoso Que todo mundo sabe Pra gente poder duplicar A gente aperta start A gente vai em progresso Dessa vez galera A gente vai no modo história Novamente Na segunda história E a missão A gente vai na segunda missão Onde a fumaça Aguardente Coloca no difícil E repete a missão Ok Simples assim Galera Simples assim Se você já tá gostando Achou fácil Deixa like Compartilha E se inscreva no canal Galera O melhor desse glitch Galera É que não tem tela preta Tela infinita de load Tá Até o meu O meu ponto de vista A partir daqui A partir daqui A gente vai pegar Uma viagem rápida Tá Pro nosso acampamento Como a gente havia Colocado ele lá no início Ou então Você pode sair aqui mesmo No modo livre Tá Se você sair no modo livre Você vai respawnar Exatamente Nesse ponto Ou nessa região Tá Lembrando Nesse ponto Ou nessa região E a nossa coleta Tá A nossa coleta Ela começa mais ou menos Aqui nessa região Então ó Olha onde você tá E você vai respawnar Mais ou menos aqui Aí fica a critério seu Respawnar Sessão livre Ou respawnar No acampamento Beleza Eu Eu vou pro meu acampamento Ok Galera Respawnamos aqui Tá Vamos Vamos voltar A nossa coleta Só pra vocês Terem certeza De que os itens Respawnaram Ok Lembrando Coletem 10 de 10 De todos São 6 itens Ok Vão ser um total De 60 Colecionáveis Ok E assim É bem fácil Eu confesso Que eu me surpreendi Com essa rota Essa rota É uma das melhores Até agora Tem bastante Itens É uns Próximos Aos outros Ó Como vocês Podem ver O item Ele respawnou Aqui de novo Então o que Que eu vou fazer Agora Eu vou juntar 10 de 10 E eu volto Com vocês Pra confirmar Os valores Do XP E da nossa Venda Ok Então a gente Volta assim Que eu completar 10 de 10 De 10 Buscando assim Os 60 Colecionáveis Tamo junto Galera Estamos chegando Aqui A gente Conseguiu Juntar Todas Todos os Colecionáveis Né Eu vou mostrar Pra vocês Aqui agora Eu vou confirmar O que eu havia Dito no começo A gente Coletou 10 20 30 40 50 60 Colecionáveis Tá galera Isso daqui Dá uma Boa grana E em pouco Tempo Isso que é o melhor Ok E se você Seguiu Todos os Passos Do vídeo Você conseguiu Concluir Com sucesso Né Os 60 Itens Aí E agora Que vem o mais Prazeroso Né Que eu sempre Falo É a venda A hora da venda Sempre Vai ser o mais Prazeroso Então A gente Tá com 8.434 E agora A gente Arrecadou Um total De 980 Então A gente Vai Voar A gente Vai ganhar Muita grana Agora Vamos vender Ok Todos os 60 Itens Aí Somem Aí Se vocês Quiserem Mas a minha Soma Que deu 980 Dólares Ok Eu confesso Eu Desestimato Você Bem Bem As Tia Dizam Me Seria Um Bom dia Ok Mas É Vale Vê Vê Como Diz Você Sabe Eu Confesso Eu Desestimato Você Galera É muita grana E pra quem ficou até o final Só tem a agradecer mais uma vez Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje é esse Eu espero Que vocês tenham Uma boa Uma boa recompensa Nos colecionáveis Eu vou ficando por aqui Tenham todos Um ótimo dia Um ótimo domingo Se possível Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Venha fazer parte da família Mike A gente Atingiu a meta Uma das metas De 10 mil inscritos Ok Tamo junto Valeu Falou Até mais